Nós vamos agora criar um questionário e fazer as suas configurações básicas. Então venha em ativar edição, escolha a semana que você quer criar o questionário e clique em adicionar uma atividade ou um recurso. Selecione questionário, adicionar. E a primeira coisa a fazer é incluir um nome para esse questionário. Em introdução, você vai colocar um texto de orientação aos seus alunos que vai aparecer antes do questionário iniciar. Você pode exibir essa descrição na página inicial ou não, ativando este checkbox. A gente vai mostrar algumas configurações básicas do questionário, começar pela duração, que é a configuração mais importante. Nesta área, você vai definir quando o questionário inicia e quando encerra. Para isso, você clica aqui no habilitar e define a data. A gente vai colocar... Você também pode definir um tempo para a realização do questionário aqui neste limite de tempo. Habilitando, você pode colocar 50 minutos e aí, durante esses 4 dias em que o questionário vai estar aberto, quando o aluno iniciar o questionário, ele tem 50 minutos para realizar esse questionário. Caso, ao final de 50 minutos, o aluno não tenha enviado o questionário finalizado, você tem 3 opções que o Moodle oferece para resolver essa situação, que está aqui nesta parte, quando o tempo expirar. Você pode fazer com que a tentativa seja enviada automaticamente pelo Moodle. Você pode definir um período de carência para que a tentativa seja enviada, mas que o aluno não pode modificar as questões. Aí, nesse caso, aqui embaixo, você define qual o tempo de carência do envio. Pode ser um dia, uma hora, uma semana. E você também tem a opção de... Se o aluno não enviou o questionário finalizado, ele não vai ter a nota deste questionário. A gente sugere que utilize a primeira, que o Moodle envia automaticamente a resposta, caso você esteja utilizando o limite de tempo. Ok? Em nota, você pode definir quantas tentativas o aluno pode ter para realizar o questionário. Pode ser limitado uma tentativa ou quantas você definir. Caso seja mais de uma tentativa, você pode definir como ele vai ser avaliado. Se pela nota mais alta, pela média, pela primeira tentativa ou pela última tentativa. Então, fique à vontade para escolher, caso você permita que ele tenha mais de uma tentativa do questionário. Em layout, no item ordem da pergunta, você pode definir como as suas perguntas vão aparecer para o aluno. Tanto na forma como você editou ou de forma aleatória. E se o questionário tem muitas questões, você pode definir quantas questões aparecem por página. Então, aqui aparece uma pergunta por página, duas, três... Ou ter uma página só com todas as questões. Fica a sua escolha. Em comportamento da questão, o item misturar entre as questões serve apenas para as questões de associação e de múltipla escolha. E caso você defina como sim, ele vai misturar todas as alternativas dessas questões. Em como se comportam as questões, você vai deixar como padrão o feedback adiado. E, posteriormente, vai fazer um vídeo só explicando essa parte. Em opções de revisão, aparece em que momento o aluno vai receber informações relacionadas ao questionário. Então, por exemplo, aqui. A nota, ele vai receber após realizar a sua tentativa, nesse caso. Se você não quer que ele receba a nota nesse momento, é só desabilitar, que é o que a gente sugere, porque ele pode receber as notas e compartilhar com seus colegas. Então, o ideal seja disponível só depois do fechamento do questionário. Caso você tenha alguma dúvida, clique no ícone de ajuda do Moodle para saber mais o que significa cada recurso. Essa é a configuração básica do questionário. Para finalizar, basta clicar em salvar e mostrar ou salvar e voltar ao curso. A próxima etapa vai ser inserir as perguntas dentro deste questionário. Um abraço!